Digo 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 Ei, 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 vamos sair, hoje vamos chamar com as amigas Já comprei a bebida e desce que eu tô aqui embaixo te esperando Vem que a farra tá começando Chegamos na festa, elas beberam demais Tão dançando por um lado, por um outro, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Elas são bem na cadeira e não querem parar de beber Já são duas da manhã e elas não param de fazer Ela tá na boquinha dançando em cima de mim Eu arrocho nela e ela arrocha em mim Vamos sair, hoje vamos chamar com as amigas Já comprei a bebida e desce que eu tô aqui embaixo te esperando Vem que a farra tá começando Chegamos na festa, elas beberam demais Tão dançando por um lado, por um outro, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás Elas são bem na cadeira e não querem parar de beber Já são duas da manhã e elas não param de fazer o quê? Ela tá maluquinha dançando em cima de mim Eu arrocho nela e ela arrocha em mim Ela tá maluquinha dançando em cima Eu arrocho nela e ela arrocha em mim Eu arrocho nela e ela arrocha em mim